Pessoal vai falar, cara, e essa barbinha, tu vai tirar quando? Esse bigode croto, esse cabelo tá muito tonight, tu vai tirar quando, meu filho? Tu vai tirar quando? E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje vamos abordar o assunto da transferência do Cristiano Ronaldo pra Juventus, que pegou todo mundo de surpresa. É? Ou não pegou todo mundo de surpresa, eu acho que o pessoal tá mais desinformado. A final da Copa do Mundo e vamos falar sobre Max Lopes no Vasco da Gama. Alô! Bom, é isso aí, galera. Esse é o recado que eu vou dar pra vocês. Se inscreva no canal do meu colega Johnson, que ele fala sobre games. O cara é muito legal, os vídeos deles são muito engraçados. Eu e o irmão dele, cara, são sinistres, velho. Pô, esses caras é pica, viado. Não tem o que falar, eles são demais mesmo. Então se inscreva aí, o link tá na descrição, galera. Bom, o primeiro assunto que vamos falar é sobre a transferência do Cristiano Ronaldo pra Juventus. Pegou isso, todo mundo tava suspeitando que ele já queria sair, né? Ele deu uns discursos bem antes da final. Acho que no ano passado que ele tava reclamando sobre muitos impostos. É, ué. Ele foi acudado por sua negação de impostos e isso deixou o cara puto da vida, velho. Agora, outra coisa que aconteceu foi que na última Champions League ele deixou um ar de dúvidas. Será que o Cristiano Ronaldo continua no Real Madrid? Ou ele vai sair do clube? Porque o último discurso dele deixou isso no ar. Ele não tava tendo relações muito boas com o presidente. E talvez isso levou também a saída de Zinedine Zidane. Que merda. O que acontece também, o presidente do clube abaixou a multa restituição do Cristiano Ronaldo. achando que a Senna ia ficar mais feliz, que ele poderia ir pra outro clube. Mas não, o Cristiano Ronaldo queria que o Real Madrid valorizasse muito mais ele. Não, que é burro, cara. Que loucura. E isso acabou que o Cristiano Ronaldo não gostou nada disso. Ele foi transferido pra Juventus. É claro que tem muito mais coisa antigamente. Antes, né? Antigamente. Rolou muito mais coisa. Mas eu acho que vou deixar só pra fazer um vídeo sobre isso também. E a Copa do Mundo, tivemos uma final muito legal. Tivemos entre Croácia. Final inédita da Croácia pela primeira vez. Quase chegaram numa final em 98, na Copa da França, claro. E eles ficaram com o terceiro lugar. E a Croácia eliminou a Rússia. Nas quartas de final. Depois de ter eliminado a Dinamarca, né? Eliminou a Rússia. Depois eliminou a seleção da Inglaterra. Isso eu não esperava. Caralho, o maluco é brabo. Mas eu tava torcendo e ainda falei que a Croácia ia virar esse jogo. E virou, velho. Eu fiquei muito feliz de ver a seleção da Croácia, que é um país jovem. Mas o que aconteceu, eles chegaram na final e infelizmente perderam. Perderam para os... Diz aí, Luz Roberto. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Pois é. A França venceu, né? Mas eu queria muito que fosse a Croácia. Porque seria um título inédito. Ia ser muito relevante para o futebol croata. E, é claro, uma das coisas mais emocionantes foi ver o choro do jogador da França. Por ter conquistado uma Copa do Mundo. Fizeram um campeonato perfeito. Jogaram pra caramba. Fizeram jogos emocionantes. É claro que o Luiz, não sei como falar em francês, não sei pronunciar esse direito. Fez uma cagada ali que quase, sei lá, abalou a emoção da França ali no gol da Croácia. Mas, eles seguraram, mantiveram o jogo ali. Seguraram o resultado e ganharam de 4x2. Merecido essa Copa pra França. Enfim, o atacante argentino, Max Lopes, que foi revelado pelo River Plate. E já jogou no Grêmio. Bilan, Udinese. Tava na Udinese. Jogo também pelo Barcelona. Acertou o contrato com o Vasco até o final de 2019. E o salário tá na realidade do clube. Isso foi um acerto legal pro Vasco. Trouxe um jogador experiente. Só que eu acho que o Vasco tem que investir no jogador mais novo, na base ali. Tem muitos talentos. Só que, tipo assim... Caraca, velho. Esse cachorro... É todo dia, velho. É todo dia. Isso tá na realidade do clube. Isso é bem legal. Um jogador experiente. Mas eu acho que o Vasco deveria apostar em jogadores mais novos. Pra dar uma rede obedecida no clube. Eu quero saber quando vai terminar o contrato do Paulão. Porque, cara, eu não aguento mais o Paulão na Zaya do Vasco. Só traz prejuízo. E houve especulações que o Vasco ia trazer o Honda. Aquele jogador que jogou no Japão. Um dos maiores artilheiros do futebol japonês. Ele tava no Pachuca e tá sem contrato. Segundo, pontes não confiáveis no Facebook. Mas isso não passa de especulação. Então, vamos ver se o Trator, como é conhecido o Max Lopes, vai destruir no Vasco da Gama. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Se inscreva nos canais que estão aqui na descrição também. Ative o sininho e divulgue pros seus colegas aí. Então é isso aí, galera. Um abraço e até mais.